Quando o veículo aquaplanar, o condutor deve... Olha, o aquaplanar aqui é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água que se forma na superfície da pista. Não é grande volume d'água não, que é empoçamento d'água, o efeito é outro, não é o deslize. Quando há o empoçamento, ao invés do veículo deslizar, ele trava nele, não é que ele para de uma vez, mas há uma resistência grande nas rodas, imagina você passando correndo dentro de um grande volume d'água, faz aquele barulhão, e o carro dá aquela prendida. É diferente da aquaplanagem, a aquaplanagem é uma camadinha fininha d'água e o veículo desliza sobre essa camada. Nesse momento, a aderência dos pneus com o pavimento é zero, não tem contato com o chão. Isso acontece por quê? Velocidade demais, passou de 60 por hora e o veículo já perde muito peso, então ele acaba subindo nessa camadinha d'água. Essa aquaplanagem também, ela é chamada de hidroplanagem, tá? Então pode ser chamada de hidroplanagem, conferiu? E cuidado para não confundir com águaplanagem, não é água, é aquaplanagem. O ideal é que sob chuva, lugar plano ali, viu, que tem aquela camadinha d'água, que você diminua a velocidade, abaixo dos 60 por hora é o seguro. Mas se contudo acontecer de sentir que o carro aquaplanou, e uma maneira de você perceber se ele está aquaplanando é olhando o retrovisor interno, e observe lá atrás, se o carro está deixando rastro, é porque os pneus estão removendo a água e ele está tendo contato com o chão. Agora, se ele não está deixando rastro, está aquaplanando, nesse momento você deve, olha bem, deve, acelerar imediatamente, cara, você vai acelerar numa aquaplanagem? Claro que não acelerar aqui totalmente fora, né? Movimentar a direção bruscamente, bruscamente, tudo que é brusco, né? É muito, é complicado num momento desse, não é adequado também. Exterçar levemente a direção e não frear. Então, muitos aqui podem ficar em dúvida sobre o que é esse exterçar. Então, vamos analisar a letra D primeiro, depois a gente volta nesse exterçar. Frear bruscamente, olha o bruscamente de novo, é complicado. Bruscamente não é bom em nenhuma circunstância. Mas aqui, exterçar levemente a direção e fazer leve movimento com o volante. Olha, virar o volante bruscamente não é bom. Até aqui, movimentar bruscamente a direção não é bom, isso não é adequado. Mas o movimento leve com a direção, leve em dois centímetros ali que você movimentar com a direção, é bom. Ajuda as rodas a cortarem a água ali, procurar um ponto onde ela consiga fazer a remoção da água e ter contato de novo com o asfalto, com o pavimento. Então, isso é bom. E o não frear, porque se o veículo não tem contato com o chão, a aderência dele é zero. Se você freia, ao invés dele parar, ele desliza mais ainda sobre a água e você perde o controle total do veículo. Então, está certo. Não frear e movimentar. E se exterçar é movimentar levemente o volante. Então, letra C aqui é a resposta.